Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos com um lote aqui de Cataia Valcânia no Vinicogo 0303 com Urca Já temos alguns resultados Prolindo pessoal Estarei postando Um vídeo com o resultado Que abriu na mão do Fábio Primeira aprovação pessoal Uma plantinha bem Bem ajeitada pessoal Qualquer cíder R$25 Quem quiser adquirir Só chamar pelo Whatsapp 17981904781 Beleza Aproveite pessoal Ainda tem alguma quantidade significativa Mas Sempre É bom lembrar que Coisa boa, mercadoria de qualidade Sempre sai pessoal E aí E aí